Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Faz da tua casa